Hoje faz 70 anos que a televisão chegou ao Brasil e não demorou para se tornar a queridinha nacional. Depois dessas décadas, novos conceitos, interação, integração e inovação tecnológica. É a TV 3.0, a televisão do futuro. A chamada caixa mágica chegou ao Brasil em 1950 e hoje está presente em mais de 97% dos lares, segundo o IBGE. Mas o avanço das novas mídias tem transformado a forma como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. Aí surge a pergunta, qual será o futuro da TV? No futuro o usuário vai poder montar a sua programação. Hoje em dia você já consegue montar com um vídeo sob demanda, mas não de uma TV aberta ainda. Mas daqui a pouco sim, daqui a pouco. Acho que o usuário vai poder montar o que ele quer ver, a hora que ele quer ver e quando ele quer ver. Além de equipamentos com cada vez mais qualidade de som e imagem, a TV tende a andar lado a lado com a internet para garantir maior alcance, consumo e interação com os usuários. Para isso, as emissoras têm trabalhado para criar novas plataformas digitais que atendam às necessidades dos consumidores. Na TV Brasil, por exemplo, o telespectador também pode acessar a programação ao vivo pelo aplicativo TV Brasil Play no celular. Nós iremos ver essa integração da internet com a TV aberta, um ajudando o outro, socorrendo o outro, e que isso o Brasil só tenha que ganhar. Para o ministro das Comunicações, a TV chega aos 70 anos no Brasil como um importante veículo gratuito para a população. Eu creio que tanto as plataformas digitais, com certeza, que estão chegando, modernizando, irão ter vida longa, como a TV aberta também, porque cada um, dentro das suas funções, leva um papel importante para a sociedade e para os brasileiros.